Diz que os próximos convidados têm piada. Vão poder tirar isso a limpo com os espetáculos que apresentam no Music Box em Lisboa durante este mês de outubro. São os comediantes Zé Beirão, Paulo Almeida e Vasco Correia. Estás boa? É sempre o problema maior de entrevista à comediantes é que eles acham que, não é? Sim. Entramos sempre assim como vineras. Estás com piada, não é? Eu quero fazer um momento. Nós não temos piada. É para aqui, vai. Olha, tu usas um perfume que eu conheço, é o Hugo Boss Bottle. Não, isso é o palco que eu te esqueço. Ah, não me interessa. É, sim, sou eu que uso. Ele não usa perfume. Se me queres deixar ficar mal, começar aqui a falar mal da vossa situação. Não, não, não. Só uma pergunta, Carolina. Qual é o tema de hoje? Hoje o tema, por acaso, são os melhores momentos da televisão nos últimos 20 anos. Claramente o ponha-ponha. Claramente o ponha-ponha. Achas? Eu acho que isso é mainstream. Não estava nada a esperar a discutir. Para mim, para mim, mini chuva de estrelas. Obrigada. Ah, exatamente. Se puderem, passem o vídeo da Carolina Torres, que é uma minha de 5 estrelas, a cantar lá. Exatamente. Qual é a melhor televisão? A televisão. Melhor momento a televisão. Água na boca. Água na boca? Água na boca? O que é o Água na boca? Eu penso que toda a gente partilha. O que é o Água na boca? Acho que não se pode pôr imagens disso no ar, pois não? Pode. Pode, eu acho que... Ai, vou reviver momentos da minha infância. Eu gostei. Ah, ok. Alguém me vai explicar o que é o Água na boca? Ah, o Pedro Coelho esteve aqui, eu sou grande fã. Sim. Olha, outra coisa também acontece é, vocês por acaso têm um espetáculo que vêm cá falar sobre isso. É verdade. Olha, aquele lá com cada uma. Não é um espetáculo qualquer. Não é um espetáculo qualquer. É um espetáculo de stand-up comedy. Somos três comediantes a fazer stand-up comedy. Um de vocês vai dentro de um carrinho de compras por causa de uma crise? Completamente. Mas repara no trocadilho. Comediantes com um três. Uau! Vamos dizer que nós somos? Incrível. Não, e foi muito bem pensado. Isso foi muito bem pensado. Tivemos uma semana inteira... Quanto tempo é? Uma semana? Não, por acaso foi uma semana. Uma equipa de marketing. Milhares e milhares de pessoas. Mas agora podemos dizer a verdade. Nós não ficámos totalmente... Nós tínhamos que entregar o nome. Às oito eram sete e cinquenta e nove. Não tínhamos nada. Foi isto. Mas basicamente é um espetáculo stand-up comedy com convidados especiais. Dia oito temos o Cavaleiro Negro e o Rui Sinal de Cortes. É verdade. Convidados especiais. Portanto, quando dizemos especiais, não tem nada a ver com aquele ensino... Não. É assim, depende do tipo de humor que se faz. Se calhar há um humor que é especial. Olha, como é que é... Agora falando... Primeiro vamos dar as informações úteis para toda a gente ficar esclarecida. Music Box, outubro dia 8, 15, 22 e 29. Exatamente. Ok. Em que dia 15 são os dias... É o dia em que... Nós do dia 15 de novembro vamos ter uma data especial. Uma data? Que é uma quinta-feira. Exatamente. Espera lá. Dia 15 de novembro vão ter uma data especial. Nós primeiro vamos ter quatro datas aqui. Recapitulando. É que o Paulo é que sabe isso porque o Paulo é que é o líder. Ah, tu é que és o líder? Fala de líder, líder, líder. 8 de outubro, Rui Sinal de Cortes. Ok. 15, António Raminhos. 22, Carlos Moura. 29, Luís Franco Bastos. 15 de novembro, um especial com estrelas internacionais. Ah! Não posso. Temos a tentar isso. Temos a tentar isso. Nós tentámos inclusivamente o Liggy Gervais. Só que ele disse que não podia. Não porque ele está cá. Só que não vai ao Magic Box. Vai passar pelo bairro alto e não lhe apetece. Ah, ele vai estar cá. Exatamente. Vocês sabem que os nossos câmeras estão neste momento a odiar-vos de morte. Para vocês estarem a fazer isso. Pois. Na boa, é tranquilo. Ah, porque nós fazemos coisas em palcos. Isto é tudo, portanto, bullshit. Olha, como é que vocês entraram no mundo da comédia? É uma boa pergunta. Então é assim. O Paulo Almeida nunca entrou. Não, muito obrigado. Vem, diz. Diz, Paulo. Se vocês quiserem, até podem contar as histórias uns dos outros. Quais que têm imensa piada. Quem é que é a favor? Então, não sei. Olha, basicamente já estou há oito anos nisto. Já faço stand-up há oito anos. Só que depois parei durante uns anos. Fiz publicidade, entretanto. Fiz outras coisas. Fiz televisão aqui para a Radical também. Fiz a televisão na Radical? Fiz. Um programa com um imenso sucesso. Significa que eu vou acabar a fazer stand-up calma? Ele batia. Eu acho que eu ouvi dizer. Contou-me um bichinho que já fazia stand-up. Já fiz, já. Muito mal. Péssima. Sou horrível. Dizem a tua melhor piada. Não digas isso. Que eu sou igual a Jesus Cristo. A tua melhor piada? É esta. Era essa? Sim. Com as orelhas? Não, sem as orelhas. Imagina eu sem as orelhas e sem os óculos. Com um ganda de cote. Não existe. E a dizer isso. Mas estou a imaginar isso agora. Não, deixa lá. Deixa estar. Entraste há oito anos na comédia e ficaste viciado. Fiquei viciado e estou-me a tentar desintoxicar com estes dois também. Estes dois senhores que entraram há quanto tempo? Mais ou menos. Eu por acaso comecei no curto-circuito. Eras o Grozny? Porquê que houve um silêncio depois disso? Não eras nada. Eras tu? Não eras nada. Era ele? Agora ficamos... E foi assim que começaste? O que vou fazer de Grozny? Não, eu não vou... Com um saco do Lidl. Atenção. Eu nunca fiz de Grozny. Grozny é uma pessoa que existe e que está neste momento na Ucrânia. É extraordinariamente parecido com ele. Como aquele rapaz que eu mostrei há bocado. Sim. Tem um amigo meu que faz hipnose e é igual a este senhor. Incrível. Infelicidade deste teu amigo. Tu és um homem comum. Só um homem. És um homem. Eu não diria mais comum. Ele é comum. Ele é só comum. Nem homem. É só comum. E a partir daí tens feito essa pessoa que existe e que está aqui agora, não é? Exato. Não, não. Está na Ucrânia. É. Agora está aqui connosco. O que é? É, Carolina. É? É. Está aqui. Queres falar mais sobre essa pessoa? Não, Carolina. Mas obrigado. A próxima sessão definitiva. Era isso que estava a tentar fazer. Eu acho que isto está a correr muito bem. É o que eu acho. É que está com uma dinâmica. A energia foi total. Olha, começaste aí e depois continuaste a fazer alguma coisa ou não? Depois passei para a Antena 3. Estive a escrever umas coisas lá e depois Stand Up. E agora estou a arrebentar e Music Box vai ser um dos melhores espectáculos de média. quatro datas começam sempre às dez e meia e vão ser noventa minutos de puro prazer e comédia. Ou só? Prazer. Uma das duas coisas. Eu não arriscaria. Na parte da comédia, pelo menos. Eu não arriscaria. E tu? Vais que tu como é que... Ninguém se importa. Ninguém. Ah, sim. Olha, como é que tu começaste também na comédia? Olha... É pá, para comércio. Comecei a fazer Stand Up. Paulo, acho que é... Não. Há uns tempos, há uns aninhos e depois fui fazendo. Maneira que... E segunda-feira lá estaremos. No fundo acaba por ser muito isso. Eu acho que está tudo dito. Mas... Ah, então pronto. Entre o tempo que comecei... Ah, e depois dediquei-me durante algum tempo à publicidade. Eu também. E fiz um programa aqui no Curto Circuito. Mas... Realmente fui o único a falar a sério. Exatamente. Foi o único grupo que falou a sério. Desculpa. Podemos só passar ali a situação do cóser só para... Estava ali uma... Ali em cima diz que um espectador disse que era uma merda. E em baixo diz que o Sr. Paulo Almeida saiu a meio. Certo. Portanto... Sim. Portanto vão ver. É imperdível. É imperdível. Acho que as críticas são fantásticas. Sem dúvida. Não sei se dá para agradecer às pessoas que fizeram este cartaz. Porque elas realmente são a parte talentosa. Foi o João Ferreira, o senhor Virgilio e o Bonavente fizeram isto. Que são das pessoas mais talentosas ao nível de fazer cartazes. Porque a partir deste cartaz é sempre a texer. É sempre a texer. Portanto aconselho-vos a irem ver de facto este desastre. O cartaz está agindo. Eu desejo tudo bom para vocês. Ok, obrigado. Um bocado de bom. Está lá. Que o Music Box vai ficar muito mais feliz em ter-vos lá a fazer comédias. Vai encher. Vai encher. Vai encher. Também é por mim. Vai encher. Não é não. Onde é que tem 300 pessoas? Mas nós queríamos oferecer uns bilhetes. Nós só queríamos oferecer uns bilhetes. Espera aí. Só um minuto. Isto que queiram. Não. Não podem. Pronto. Então era mais basicamente... Ela não tem nada. Ela não tem nada. Pronto. Podem oferecer. Podemos. Podemos. Paulo. Não. Estou feito para aqui. Eu não me vou mexer mais. Então nós queremos oferecer dois bilhetes duplo. Dois. Três. Dois. Nós queremos mais. Nós por dois não fazemos. Três. Três. Pronto. Três. Já estamos a existir um bocadinho. É que é assim. A sala já está quase cheia. Eu mandava embora o iPad. Cinco. Cinco e não se fala mais nisso. Não. Três bilhetes duplos. Eu ficava com o Guilherme. Cinco bilhetes duplos. Cinco. Cinco bilhetes duplos. Cinco bilhetes duplos. Cinco bilhetes duplos. Cinco bilhetes duplos. Quatro. Quatro bilhetes duplos. Cinco bilhetes duplos e não vos isto. Isto não é feira de lado. Está feito. Prazer negociar contigo, meu caro. Nós não temos quais bilhetes duplos para lá. Isto não tem qualquer utilidade para ti. Mas queres dizer como é que... Tens alguma ideia? Digo para ti. Podes dizer para qualquer uma das câmeras, menos para aquela que não está vindo. Mas eu gosto mais de dizer para ti. Então diz para mim. Posso. Então é assim. Nós queremos oferecer às pessoas que forem neste momento à nossa página do Facebook, que é Comediantes, com o 3, porque é aquele trocadilho, ok? E vão à foto do cartaz e têm que partilhar. As quatro primeiras pessoas a partilharem a foto do cartaz ganham os quatro. E vocês têm lá. Exato. Meus meninos, comecem a correr rapidamente até à página do Facebook destes senhores. Põem a partilhar na situação do cartaz. E depois, no fim, quando houver os vencedores, não nos venham perguntar. Não temos rigorosamente nada a ver com isso. Falem com eles. Chateem-nos a eles. Comediantes. Liguem-nos a eles. Façam qualquer coisa com eles. Nós estamos fora. Obrigadíssima por terem estado aqui. Agora vem separador do mini-forum. Vem mesmo o futuro separador do mini-forum. Mas antes vêm duas miúdas extremamente bonitas.